O povo está pulando e não consegue mais parar Eles estão percebendo, o barco vai afundar Pule você também, pule pro lado de cá Pula, 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 não ligar O povo está pulando e não consegue mais parar Eles estão percebendo, o barco vai afundar Pule você também, pule pro lado de cá O povo quer o Niso O povo quer o Niso E aí DJ FZPRN, tu é feiticeiro? Peguei tu as montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar O povo quer o Niso O povo quer o Niso Pula, 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 não ligar O povo está pulando e não consegue mais parar Eles estão percebendo, o barco vai afundar Pule você também, pule pro lado de cá Pula, 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 não ligar O povo está pulando e não consegue mais parar Eles estão percebendo, o barco vai afundar Pule você também, pule pro lado de cá O povo quer o Niso O povo quer o Niso E aí DJ FZPRN, tu é feiticeiro? Peguei tu as montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar